Música De norte a sul, enquanto eu enroqueço Como faço pra não ser tão louco quanto pareço Quando te vejo meu coração dobra pelo avesso Eu tava lá, e vi ela passando devagar pela quebrada Como eu poderia imaginar, desfilando fazendo a rapaziada pirar Com todo aquele charme, me fazia delirar Me rendi, chamei a mina, pra resenhar Se liga loira linda, chega pra cá Snobou o pai pra provocar, me ignorou Certeza eu já nem tinha, mas sei que ela me notou O tempo passou, e outro dia lá na praia Jogando aquela altinha com a rapaziada E de novo quem passa, como quem não quisesse nada A mesma mina loira linda e encantada Ela me olhou, piscou e deu uma risada Minha mente parou, respira que não pega nada Me levantei, perguntei se era casada Ela virou pra mim e disse assim, sou nada Então foi ali, planejei minha jogada Rei de copa, dama de ouro, zó de mel e nárnia Chapei o globo, única chance que restava Então chamei a mina, pra colar lá em casa Menina, sua beleza me guia Sua beleza me guia Seu sorriso me alucina Mas eu não sei como agradá-la não Você é minha esquina Você voa de norte a sul Enquanto eu enlouqueço Como faz pra não ser tão louco quanto pareço Quando te vejo meu coração dobra pela vez E lá chegando, bateu na porta toda arrumada Fiquei até pensando, sereria e um baile de galho De chinela regada e uma bermuda rasgada Mandei ela entrar e minhas ideias ela abraçava Depois do jantar a gente foi pra sala Eu falava que iria ter ela como namorada Bancada, a mina ainda tava traumatizada Por causa do último vacilão que não valia nada Então calma mina, se quiser um chá pra relaxar Tá feno, só toma cuidado que meu chá é do veneno E ela respondia que não correspondia E que o amor na vida dela ainda não acontecia Então falei pra ela, mina confia Você será minha moradia E ela ria e diz que um dia Quem sabe tá ficando tarde Vou pra casa, me liga Ou eu te chamo mais tarde Menina, sua beleza me guia O seu sorriso me alucina Mas eu não sei como agradá-la não Você é minha sina Voa de norte a sul Enquanto eu enroqueço Como faz pra não ser tão louco quanto pareço Quando te vejo meu coração dobra pela vez As madrugadas lado a lado pareciam infinito Netflix cantou Mas ele que nos assistia Insistia em saber O futuro da minha vida Fez meu mapa astral Me pergunto o que significa Que vida? Falava tanto e eu não entendia Era tipo explicar Uma de minhas poesia Ela é cidade de papel E o meu afeto é fogo Acabou a terceira Menina, sua beleza me guia O seu sorriso me alucina Mas eu não sei como agradá-la não Você é minha sina Voa de norte a sul Enquanto eu enroqueço Como faz pra não ser tão louco quanto pareço Quando te vejo meu coração dobra pela vez Enquanto eu te vejo meu coração dobra pela vez Enquanto eu te vejo meu coração dobra pela vez Shhh